Tá difícil demais. Os conhecimentos gerais mesmo tava difícil demais. Aí voltou pros específicos. Não tinha quase nada porque a gente estudou na faculdade. Aí fica barril. O que é que é que é alguma coisa? O que é que é cheio de cajueiro, né? Aqui é que tem muito caju pra cá, pessoal. É que nem a lina.